Beleza aqui, vamos lá, na frente, na frente, vamos lá Essa é pra vocês, multishow Não muito na frente, vamos lá Que eu quero aparecer também Peraí Pô, meia da mão Quando começa, vamos lá Quanta luz do dia Mas tem preguiça boa Me deixa aqui na Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Esquentei uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Mas a alegria Quero te lembrar Que isso é um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não é fora Já como seja o dia A gente fizeram o sonho com essa pergunta Como se vê Adiar O que lhe falta Nossa alegria Tão natural Quanto a luz do dia Vraúl Vraúl Só que não é na cabeça Tá bom Então a gente agora A gente vai ficar sentada Vai ser uma coisa mais Caetano Veloso Acústica sentada Tá Você vai fazer o início Só pra eu lembrar Tá 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ó Diretor Eu sei que vocês estão cansados Eu sei que vocês estão cansados Mas diretor pediu Ninguém pediu nada Ninguém pediu nada A gente não pediu nada Vai com teu eixo pra lá Vlad, tenta aí Vlad O programa é dela Eu vejo na TV o que eles falam Eu vejo na TV o que eles falam Não é sério Eu vejo na TV que não é sério Vejo que o gonguinho na TV não é levada a sério Não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam Eu vejo que a foquinha não é levada a sério Eu vejo que a foquinha não é levada a sério Que perdeu o The Voice O jogo de Minecraft não é levada a sério O YouTube de Minecraft não é levada a sério Não é levado a sério Cintia, Cintia Agora, vai Eu vejo que Pabllo Vittar não é levado a sério Eu vejo que Pabllo Vittar não é levado a sério Eu vejo que Pabllo Vittar não é levado a sério Não é sério A Anitta no Brasil não é levado a sério A Anitta no Brasil não é levado a sério A Anitta no Brasil não é levado a sério Não é sério A carreira internacional da Anitta não é levado a sério Não é levada a sério Eu vejo que a carreira Não é levada a sério Não é sério Não é sério Eu vejo que o Henry não é levada a sério Eu vejo que o Henry não é levada a sério Eu vejo que o Henry não é levada a sério Olha pra cá o TED Não é sério Eu vejo mãe de pet no Brasil Não é levada a sério Mãe de pet no Brasil Não é levada a sério O beijo que é mais de pet no Brasil não é levado a sério, não é sério A militante no Brasil não é levado a sério A militante no Brasil não é levado a sério A militante no Brasil não é levado a sério, não é sério Tem mais algum? Nem mais um change? Deixa eu fluir Glória Groove Vai segurando Eu encerrei a minha militância Só a última Vejo que a drag queen no Brasil não é levado a sério Drag queen no Brasil não é levado a sério A drag queen no Brasil não é levado a sério Não é sério A Lorelay Fox do Brasil não é levado a sério Lorelay Fox do Brasil não é levado a sério A Lorelay Fox do Brasil não é levado a sério Não é sério Obrigada Brasil Uhul Ooooooooh!